O projeto de avaliação de tecnologias de saúde no estado de São Paulo se destina a melhorar a assistência e produzir conhecimento a partir da assistência em todos os estabelecimentos de saúde do estado de São Paulo. Todos os servidores, quer públicos, quer privados, mas que tocam na população que vai buscar assistência à saúde são nossos alvos para a melhoria das medidas assistenciais. Os benefícios do projeto são múltiplos. Nossa linha de base essencial é modificar os cuidados para a saúde de maneira que eles tenham maior qualidade e isso tem sido mediante reconhecimento das ações assistenciais para que as pessoas se sintam que o seu grãozinho de areia faz a diferença na vida das pessoas. Mesmo com restrições financeiras, a gente pode encontrar soluções criativas e mostrar essas soluções. Momentos de reconhecimento promovem um novo fôlego, um novo estímulo para as pessoas irem mais longe, melhor, mais adiante. São várias equipes assistenciais na base. É neste reconhecimento que o prêmio pode fazer uma grande diferença.